Deputado Bruno, bom dia deputado Bruno, deputado Jean Cuma presente, deputado Jerry Comper presente, deputado Milton Alves, substituindo no dia de hoje o deputado Amarlene, presente, deputado Sargento Lima presente, deputado Silvio Dereck presente, a quórum. Bom dia, senhora deputada, bom dia, senhores deputados. Havendo coro regimental, damos início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. Recebo do eminente deputado Milton Alves, líder do bloco, ofício manifestando a ausência da deputada Amarlene Flegre no dia de hoje e sua excelência a substituir. Seja bem-vindo, deputado Milton Alves. Os senhores deputados, receberem, senhores respectivos gabinetes, cópia da ata da quinta reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura em discussão. Havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados concorrem, como se encontra, aprovado. Recebo também ofício, o senhor presidente desta Casa, o senhor deputado Mauro de Nadal, recebeu o ofício 30 barra 2021, expedido pela Abrasel, onde solicita medidas de apoio para o setor de alimentação fora do lado, devido às manifestações restritivas impostas pela pandemia. Peço assessoria que encaminhe cópia a todos os senhores deputados para que seja proposta uma manifestação formal na próxima reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Então, que assessoria devista a coletiva de todos os senhores deputados para manifestação na próxima reunião. Também quero levar ao conhecimento de vossas excelências que nós estamos marcando para a semana que vem reunião para que o senhor Paulo Eli possa vir participar da reunião de avaliação da situação fiscal prevista no parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto Legislativo 18.332, de 20 de março de 2020, atualizado pelos decretos 18.340 de 2020 e decreto 001.4-2021, bem como também tratar da situação fiscal do quadrimestre, conforme prevê a lei de responsabilidade fiscal. Então, ficará na quarta-feira da semana que vem, 9h30 da manhã, com a presença do secretário Paulo Eli e, a partir das 10h30, a reunião normal da Comissão de Finanças. Senhores deputados, vamos então à pauta. Nós temos dois projetos de lei extremamente importantes que foram concedidos vistas coletivas, senhores deputados. Trata-se, pois, do PL 0064.6-2021, de autoria do Governo do Estado, que altera a programação física e financeira no Plano Plurianual para o quadrimestre 2020-2023, aprovado pela Lei nº 17.874, de 2019, bem como o projeto de lei 0065.7-2001, também de procedência do Governo do Estado, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Fiz o relatório dos dois votos, apresentando emenda substitiva global, incluindo, nominando as rodovias a serem destinadas recursos, que são as BR-470, com 200 milhões, e a BR-163, com 100 milhões de reais. também na emenda substitiva global, apresentada por este relator, proíbe o Estado de destinar recursos para pagamento de desapropriações. Então, esse realmente foi o voto. Fizemos a emenda substitiva global e o deputado Silvio Drev, que solicitou o visto, o deputado Sargento Lima também, e nós acabamos concedendo vistos coletivos a todos os senhores deputados. Então, pergunto aos senhores deputados, manifestação. Se ninguém fizer manifestação, eu vou direto para conceder a palavra ao deputado Silvio Drev para a manifestação de sua excelência. Não havendo manifestação do senhor deputado, deputado Silvio Drev. Senhor presidente, deputado Marcos Vieira, senhores deputados, senhoras deputadas, nós analisamos o projeto de lei ou os projetos de lei, deputado Marcos Vieira, os quais, tanto o 64 quanto o 65, o 64 trata da alteração plurianual e o 65 é alteração da lua. E nós entendemos que o que os colegas nobres deputados e vossa excelência como relator definiram, e vossa excelência fez até uma correção no projeto para dar transparência, definir aonde seriam alocados os recursos, e foi colocado 200 milhões na BR-470, 100 milhões na BR-163, BR-470, que faz ligação de Itajaí até Indaial, e que é justo e meritório, porque é uma rodovia que está completamente congestionada, além dos acidentes que ocorrem com frequência e são acidentes fatais, na maioria, além de trazer um prejuízo enorme para os catarinenses. Assim, também entendemos que vossa excelência e demais colegas deputados e deputadas fizeram com mérito e com justiça a destinação de 100 milhões de reais para a BR-163 de São Miguel do Oeste e a Dionísio Serqueira. Também um trajeto que está, ao longo dos anos, trazendo enormes prejuízos, tanto para a economia quanto para vidas e, com sequelas, muitas vezes, às pessoas com graves acidentes que têm ocorrido. Pois bem, diante da apresentação dos projetos do governo, com a destinação de recursos e fazendo menção ao superávit orçamentário e financeiro do Estado, na ordem de aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de reais, dos quais está se destinando parte desses recursos para obras federais. Como disse, vossa excelência, fizesse com mérito e aos demais colegas as emendas, a emenda subestiva global para contemplar as duas rodovias. Nós entendemos, e aqui quero de antemão agradecer também a participação dos colegas deputados desta comissão, que já subscreveram e outros que concordaram e vão subscrever, com a deputada Ana Carolina Campagnolo. Muito obrigado pela sua compreensão e apoio, não diferente ao deputado Sargento Lima, a deputada Luciane Carminati, já conversei também com a deputada Marlene Fengler, que hoje está sendo substituída pelo deputado Milton Obos, o deputado Jerry Comper, que também tem esta compreensão, muito obrigado, ao deputado doutor Vicente Caropresa, que não faz parte da comissão, mas também é defensor da ideia, como o deputado Kennedy Nunes e outros deputados que, quero crer, têm também o maior interesse e o desejo de contemplar, no nosso voto vista, senhor presidente, a BR 280, mais precisamente do trecho do bairro Itinga, em Joinville, até São Francisco do Sul, um pouco mais de 50 quilômetros. e que vem se arrastando esta rodovia, esse trecho principalmente, há quase duas décadas, trazendo prejuízos incalculáveis, não somente para as empresas, mas para o povo catarinense. Quem paga a conta é o cidadão catarinense. E não vai beneficiar só Joinville, nem somente São Francisco do Sul, Barra do Sul e Araquari. Vai beneficiar o povo catarinense, vai beneficiar a nossa economia, que vem do oeste catarinense, que vem do meio-oeste, que vem do Planalto Norte, que vem do sudoeste do Paraná, que vem do oeste do Paraná. A exportação de grãos, a grande maioria, vem para esse corredor, para o porto de São Francisco do Sul. Além disso, o turismo das cidades de São Francisco do Sul, de Barra do Sul, de Araquari, tem prejuízos incalculáveis por conta desse trecho da rodovia, que é um congestionamento total, com acidentes de toda a ordem. Então, portanto, nós entendemos ser justo e meritório nós alocarmos recursos, senhor presidente, para esta rodovia, nesse trecho da BR 280, na ordem de 100 milhões de reais. Gostaríamos muito de contar com o apoio, com a compreensão de vossas excelências no sentido de aprovar. E ainda, senhor presidente, nós acrescentamos ao voto vista, e também quero agradecer ao deputado Bruno Souza, que também teve a compreensão e colaborou nesse sentido da emenda, nós colocamos no nosso voto vista, além do que eu já comentei dos recursos, também um artigo permitindo, permitindo, senhor presidente, a nossa emenda é uma emenda aditiva à emenda substantiva global de vossa excelência, que já disse com mérito e parabenizo a sua relatoria e aos demais colegas que concordaram, mas nós colocamos, não de modo impositivo, mas que permita o governo de Santa Catarina, juntamente com o governo da União, e não estabelecemos prazo para isso, mas que possa, que se permita numa futura renegociação da dívida do Estado de Santa Catarina, que é um contrato que foi alterado aqui nessa Casa depois de muitos anos por conta de uma negociação que aconteceu lá nos anos, na década de 90, com taxas de juros que eram elevadas, com correção monetária elevada, praticamente era um mercado financeiro de aracadação para a União na época. E nós fizemos aqui nessa Casa alteração, deputado Milton Alves, vossa excelência participou, deputado Marcos Vieira também, renegociando essa dívida. E o que nós estamos colocando aqui é que o governo possa, não se diz data e nem quando, mas que possa nessa, numa possível renegociação dessa dívida, ter uma compensação dos recursos que o Estado está aportando para obras federais. Entendo também que é justo e meritório os catarinenses que dão uma contribuição enorme para a União e que não é neste governo, mas sim, historicamente, nós reclamamos que o Estado arrecada e que não tem o retorno compatível com o seu trabalho, com a sua arrecadação, com o esforço da população catarinense. E é justo nós defender o nosso povo catarinense. E por conta disso, nós fizemos esta emenda com o seguinte teor. Fica acrescido o seguinte artigo 2º, a emenda substitutiva global ao projeto de lei 65.7 de 2021, remunerando o atual artigo 2º para o artigo 3º. O artigo 2º, o Poder Executivo deverá atuar no sentido de incluir no contrato de renegociação da dívida do Estado com a União a cláusula dispondo sobre o abatimento da dívida de Santa Catarina no montante equivalente ao aporte de recursos financeiros estaduais nas obras federais de que trata esta lei. Portanto, o governo é que vai decidir se entender oportunamente quando se isso ocorrer da renegociação desta dívida. Se não ocorrer, não impede nada na execução das obras federais, repito, da BR-470, que é justo e meritório da BR-163, que é justo e meritório, mas também é justo e meritório, senhor presidente, nós incluirmos a BR-280, trecho Treva-Doitinga para São Francisco do Sul. Essa é a minha manifestação. Vou dispensar a leitura por completo até para agilizar o processo. Se for necessário, voltamos a comentar sobre o voto. Senhor presidente. Presidente. Já de parte para o deputado sargento Lima. Deputado Silvio, consulto, vossa excelência, vossa excelência, fez a subemenda aditiva ao Substitivo Global, mas na forma de voto vista. Na forma de voto vista, senhor presidente. Perfeito. Vamos lá. Vou abrir a discussão. Eu passo a palavra ao deputado sargento Lima, mas antes comunicar aos seus deputados, em especial ao deputado Silvio Drevich, que eu acabei de receber um telefonema do eminente deputado Vicente Caro Prezo, que está nos assistindo, e ele quer se somar ao voto de vossa excelência, deputado Silvio, concordando plenamente com a destinação de recursos a serem aplicados na BR-280. Então, quero aqui fazer justiça também de que o deputado Vicente Caro Prezo também concorda com a emenda, a subemenda aditiva de vossa excelência. Então, fica feito o registro. Obrigado, deputado Marco Vieira, e já acolho, inclusive, já tinha colocado o nome dele na lista para a assinatura. Oportunamente, além de apoiar, terá a oportunidade de subscrever o nosso voto visto, ou seja, a emenda. Feito o registro, passa a palavra ao deputado Sargento Lima. Senhor presidente, primeiramente, parabenizar o senhor pela relatoria, parabenizar o deputado Silvio Drevich, que nos deu a oportunidade de ombriar essa campanha em torno da 280. É necessário que a gente exponha alguns números para aqueles que nos assistam. nós estamos falando de uma população em São Francisco do Sul, Barra do Sul e Araquari, que somado junto chega a 101 mil habitantes. Essa é a população daquela área ali. Temos que falar também sobre o faturamento do porto de São Francisco do Sul, que obteve uma receita de 100,5 milhões de reais ano passado, um acréscimo de 43% em cima do que foi em 2019, faturando ali 70 milhões de reais. somente o porto de São Francisco do Sul. Entraram no porto exportações de 4,844,000 toneladas de grãos e entraram no porto em fertilizantes no estado de Santa Catarina e saíram do porto 6,552,000 toneladas de fertilizantes dentro do estado de Santa Catarina. A entrada do porto, ele exporta o soja e importa os fertilizantes. Somente em São Francisco do Sul são dois milhões de turistas que frequentam aquela área anualmente naquele pequeno trajeto ali. E nós estamos realmente afunilando num gargalo e está tocando impraticável o trânsito entre o Joinville, você tem o acesso da rodovia 101 até o Trevo do Itinga e do Trevo do Itinga até São Francisco do Sul. Está se tornando impraticável ali, deputado Milton Obos. E, coincidentemente, eu fiz um levantamento de um amigo meu, que é o Rabuja, ele é motorista de caminhão e é vereador agora na cidade de Lontras, e ele foi fazer uma carga de soja da cidade de Rio do Sul, que cumpre 194 quilômetros de Rio do Sul até São Francisco do Sul. Para o senhor ter uma ideia, ele paga como classificação lá no porto da carga que ele leva, porque quanto mais perto, mais caro, e quanto mais longe, mais barato vai ficando a carga. Uma tonelada dentro do caminhão dele são R$ 46,00, é a taxa que ele paga para poder fazer a classificação do soja lá dentro. O senhor já imaginou isso? O senhor paga uma tonelada de soja somente para fazer a classificação do valor que ele carrega lá dentro. E o importante é a gente salientar isso, deputado Silvio Drego, também, porque no porto de Paranaguá não é cobrada essa taxa. e ele pagaria uma quantia de R$ 12,00 no único pedágio que ele encontraria pelo trecho, o que começa a tornar inviável você fazer uma viagem dessa. Tendo em vista que essa logística, quando você passa de Joinville a Araquari, que dá mais ou menos três quilômetros, você está levando o triplo do tempo. É normal você ficar uma hora e quarenta, duas horas parados ali dentro. Nós temos a perspectiva de, naquela área ainda, ter a criação de dois novos superportos que, no futuro, nós estamos atravessando aquela situação do gás boliviano que vai acabar não vindo mais via dutos e vai ser vindo pelo mar. E tem um projeto ali dentro, de fazer a construção do superporto para fazer a coleta desse gás lá fora. já imaginou o quanto que Santa Catarina ia começar a arrecadar com isso? Seria o estado de Santa Catarina que ia arrecadar com isso. E, verdadeiramente, quem mora na região, o senhor falou que passou lá na semana retrasada, eu passo ali uma vez por semana naquele trecho, tenho amigos em Barra do Sul, São Francisco do Sul, Araquari, e é impraticável, dependendo do horário do dia, para você fazer um trajeto de seis quilômetros, você levar três horas. Vai chegar o tempo que a logística vai julgar isso para Paranaguá? E, só uma ressalva, esse ponto de classificação, quando chove é uma mangueira, é um barro mesmo, um barro pisoteado. Quando está sol, o motorista não pode nem descer para poder fazer a comida dele lá do lado do caminhão, porque aquilo vira um pó. E o porto de Paranaguá, além de banheiro para a família dele, asfaltado todo o pátio, não cobra a classificação. O que está levando a pessoa ainda aí a São Francisco? É justamente pelo fato de não ter que fazer todo esse trajeto até lá. Mas, se você colocar para o senhor que é empresário, deputado, o senhor sabe muito bem que é logístico que manda. O senhor está aumentando três vezes o tempo da viagem, porque ele poderia fazer duas viagens tranquilamente, ele está fazendo uma por dia, fica parado num local onde não acessa nenhum tipo de conforto para quem trabalha com transporte de grãos. E, falar a verdade mesmo, se você for colocar na ponta do lápis, eu fiz o levantamento do PIB da Ampla Norte, somente ali são 7,2 bilhões de anos. Quer dizer que somente a Ampla Norte, a região de V. Exª, deputado Silvio Drev, já pagou essa obra, tanto se você for olhar aquilo que foi enviado para o governo federal e aquilo que é recolhido para o governo do Estado. E, como o senhor disse, 20 anos. E eu nem vou fazer a conta de quantas pessoas se elegeram com a promessa da 280. Então, quero parabenizar a V. Exª pela relatoria, o senhor pela apresentação da emenda e que ficasse claro para o catarinense que consiga observar isso. Obviamente que tem pessoas que se levantam no contraponto de dizer que o envio desses recursos para o governo federal, a complementação para o parte do Estado é injusta, mas nós não vivemos num mundo justo e mais do que isso. Se nós formos esperar somente a ação do governo federal, talvez a gente possa estar retardando, na 470, importantíssimo. Sei do empenho do senhor em cima dessa realidade que é a rota do milho e que isso vai trazer benefícios aí que há longo de décadas daqui para frente para Santa Catarina. A gente não está trabalhando para hoje, a gente trabalha para amanhã. Com certeza nem eu, nem o senhor possa ver isso, mas nossos filhos vão saber no que esse vai ser, qual o retorno que isso dará. A importância da 163 também estamos destacando, mas a 280, como eu disse, se for somar os 15% mais o 7%, os 15% do PIB da Ampla Norte, somada da Munesc com o da Ampla Norte, nós chegamos ali a 23%, isso aí fica mais ou menos em torno ali somente de recolhimento de imposto de 4,6 bilhões. Então, já pagou frouxo esse valor e é importante que a gente destaque isso para o catarinense também saber do trabalho da Assembleia Legislativa, o que os deputados estão fazendo aqui e que nós estamos atentos ali à nossa região. Mais uma vez, parabéns às vossas duas excelências. Senhores deputados, antes de passar a palavra ao deputado Bilton Alves, em seguida, deputado Jean Kuma, quero aqui, deputado Silvio, fazer o registro e que também recebi comunicação dos eminentes deputados Kendi Nunes e o deputado Fernando Kreling no sentido de apoiarem a sua subemenda aditiva ao subsídio global. Então, somam-se à sua emenda os deputados Vicente Caropreso, deputado Kendi Nunes e o deputado Fernando Kreling. Parabenizam vossa excelência pela emenda, mas querem fazer também, fazer constar os seus nomes na subemenda que vossa excelência apresenta. Então, a bancada do Norte e Nordeste está 100% presente na subemenda apresentada por vossa excelência. Será acolhido com muito prazer. Deputado Milton Alves, em seguida, deputado Giancuma. Sr. Presidente, deputado Marcos Vieira, cumprimentá-lo, cumprimentar todos os colegas da nossa Comissão de Finanças, nossa vice-presidente Luciane, que está à distância, deputada Ana, também aqui presente. É a minha alegria de poder estar aqui hoje num dia tão importante, de uma votação tão importante, substituindo a deputada Marlene, eu que fiz parte dessa Comissão de Finanças durante seis anos consecutivos, e, com certeza, contribuímos aqui, deputado Marcos Vieira, para o equilíbrio do nosso Estado de Santa Catarina. Eu tenho denunciado e tenho falado muito sobre isso, que, se Santa Catarina não tiver uma grande injeção continuada de recursos em investimento, em infraestrutura e logística, nós deixaremos muito em breve de ser esse Estado cantado em verso em prosa como o melhor Estado do Brasil. Nós estamos asfixiados por falta de investimentos estruturantes, principalmente nos corredores principais, que são os corredores de rodovias federais, que são elas as nossas principais artérias, todas defasadas a seu tempo, todas, sem exceção. E algumas, como aqui citada a 280, que se fala há tantos anos na sua duplicação e a necessidade da duplicação, e a nossa 470, deputado Jair, deputado Jair, a 470, que é hoje o corredor principal da exportação do agronegócio, de toda a proteína animal que é processada no Oeste e Meio Oeste, que vem para os portos aqui na Foz do Itajaí e também São Francisco do Sul. Não dá mais para andar nessas rodovias. Então, essa decisão do governo, já que se fez um caixa com o aumento da arrecadação do nosso Estado, com a eficiência do nosso empreendedor e também com os grandes recursos que foram aportados via governo federal para a pandemia e também o não pagamento da dívida, permite que se façam esses investimentos e outros, deputado Márcio Vieira. Nós precisamos também avançar nas interligações micro-regionais, deputado Jair. Não se pode mais pensar que lá de Itaió se deu uma volta por Pozo Redondo para chegar em Presidente Getúlio, passando pela 470 por dentro de Rio do Sul, quando você pode fazer um cortezinho ali de 20, 30 quilômetros, quando você pode fazer a ligação ali em Rio do Oeste, Itaió. Enfim, alternativas para essas artérias principais. Eu queria me somar aos relatores, deputado Márcio Vieira, deputado Silvio Drevich, e conversamos isso, deputado Márcio, que nós temos que ter aqui na Casa Legislativa o comando dessa ação. E esse projeto de lei coloca dessa forma a prioridade absoluta do primeiro repasse e repassado para a 470, os 200 milhões, a 163, a 280, já com 100 milhões, e o governo no próximo ano terá que mandar para essa Casa um novo projeto para a destinação dos 400 milhões, claro que ele vai sugerir, mas nós aqui vamos decidir porque é aqui que estão os legítimos representantes do Estado de Santa Catarina, que sabem e conhecem as suas deficiências. Com certeza sairá daqui um projeto justo para que esses recursos possam ser bem aplicados. E não fica por aí. Devemos nós todos aqui, principalmente a Assembleia Legislativa, nós os 40 deputados, instigar o governo, seja a Daniela, seja o Moisés, quem for ficar, mas nós temos que instigar que quando no ano que vem nós formos fazer mais aporte do que esses que estão programados para esse ano, nós temos que fazer um grande trabalho junto ao governo federal e exigir uma contrapartida, pelo menos superando esses montantes que o Estado está colocando, além daquilo que estaria previsto no PPA normal. Porque Santa Catarina merece isso. E nós precisamos de uma vez por todas concluir esse trecho da 470, da 280, a 163, que não consegue mais se andar, mas nós temos que avançar mais. Nós temos a 282, nós temos a continuidade, pelo menos com terceiras vias e passagens que cortam os municípios da 470, que não vai adiantar só a duplicação até a Indaial. Então, senhores, esse momento hoje é importantíssimo para Santa Catarina, parabéns a todos, e que a gente continue fazendo a nossa parte para que lá de cima de Brasília e não é só esse governo, mas há décadas que Santa Catarina é preterido porque nós somos o melhor do Brasil e esqueceram de mandar dinheiro de volta e agora nós estamos com a corda no pescoço, sendo asfixiados, já temos o custo de logística mais caro do Brasil por falta de investimentos em infraestrutura. Então, parabéns a todos e muito obrigado pela oportunidade. Uma palavra ao deputado Giancuma, em seguida deputado Luciano Caminatti. Senhor presidente, eu queria só, antes de falar, fazer minha fala, eu só queria pedir a gentileza de V. Exª, como eu não tive acesso ao voto do deputado Silvio e também a gente não viu o relator dele, se V. Exª pudesse fazer um resumo rápido, de um minuto pelo menos, o que que efetivamente o voto do deputado Silvio influencia no projeto, a forma da emenda e o que que ele especificamente diz, para que aí eu possa fazer o meu comentário com relação ao assunto. Vamos lá. Deputado Giancuma, quanto ao PL 064, que trata da alteração do PPA, o deputado Silvio concorda com o inteiro teó do relator com o relatório deste deputado, mas acresce uma ação com apoio à obra federal em Santa Catarina, duplicação da 280 no valor de 100 milhões de reais. Ele concorda com a 470, 200 milhões, concorda com a 1,3, 100 milhões e acresce 100 milhões da 280, tirando dos 800 milhões. E também ele cria a ação do saldo de 400 milhões de reais a ser aplicado em outras rodovias federais, mas nominadas por lei, por autorização desta Casa. Quanto ao 65, que é realmente o mais importante, que é a alteração da LOA, sua excelente deputado Silvio Leff emitiu um voto visto, concordando ipsilíteres com o relatório deste relator, ou seja, os 200 milhões da BR 470, os 100 milhões da BR 163, continuando, não dando autorização para pagamento de desapropriações de outras despesas, somente para investimentos, mas ele cria uma sub-ação de 100 milhões de reais para destinar a BR 280. Da mesma forma que ele também inclui o artigo no sentido de fazer com que o Poder Executivo possa atuar no sentido de incluir no contrato de renegociação da dívida com a União cláusula dispondo sobre o abatimento da dívida de Santa Catarina, no montante equivalente ao aporte das rodovias. Então, essas são as modificações sugeridas. Não modifica em absolutamente nada, nada, nada o relatório ou os relatórios deste relatório. simplesmente sub-emenda aditiva à emenda substitutiva global. Então, Sr. Presidente, apenas para deixar claro, a intenção do deputado Silvio é no sentido dessas rodovias e não muda em nada a destinação de recursos para a BR 470. E nem para a BR 163. Isso é importante, é isso que eu gostaria de deixar claro e importante até para quem está nos acompanhando saber que a intenção do deputado Silvio em nenhum momento prejudica a BR 470 e o deputado Silvio concorda, então, com a manutenção dos recursos para a BR 470. Esse é um ponto que eu gostaria de clarear. E aqui, eu quero aqui nas linhas que o deputado Milton Obos colocou e também aqui colocando entendimento a todos os parlamentares. A BR 470, me permitam falar dela exclusivamente, todas elas são importantes, mas eu, até porque quando eu tinha quatro anos de idade tive que sair da minha casa e a minha casa foi desapropriada para passar a BR 470. Então, com quatro anos de idade eu saí da minha residência e a minha casa foi demolida para ser construída a BR 470. Então, eu tenho um conhecimento e eu cheguei até, senhor presidente, a salvar pessoas que eu morava do lado, de fronte à BR 470, pessoas que foram vítimas de acidente na BR 470 e eu, quanto mais jovem, vi acidentes e tirei pessoas de dentro do carro em acidentes na BR 470 e sei o que ela representa. Então, a BR 470 não movimenta apenas a economia de mais de 20% da população do Estado que mora no Vale do Itajaí, mas a BR 470 é importante para o Meio Oeste, para o Oeste e, inclusive, para pessoas que vêm da Argentina, por exemplo. Ou seja, nós estamos falando de uma rodovia que movimenta metade da economia do nosso Estado, eu não tenho aqui os números oficiais, mas eu acredito nisso, que movimenta metade da população do nosso Estado. Ou seja, é uma rodovia que movimenta todo o Vale do Itajaí, todo o Meio Oeste, todo o Oeste, que movimenta a produção e a questão turística para o litoral. Ou seja, nós estamos falando do eixo mais importante do nosso Estado junto com a BR 101. Por isso, esse recurso é fundamental. E aí, a minha preocupação é que a emenda não mexesse em absolutamente nada. Mas, reforçando aquilo que o deputado Milton Alves colocou, conversando com o diretor do DENIT, o governo federal no seu orçamento tem 111 milhões, deputado Milton, do governo federal, onde vai garantir a desapropriação. Por isso, o DENIT também é favorável à emenda, não há nenhuma objeção em não usar esse recurso do Estado para a desapropriação, mas sim exclusivamente para a obra. Então, nós teríamos aí 300 milhões para a desapropriação e para a obra. entendo que, se esta casa, após a aprovação desse projeto, deputado Milton, fizer uma forte pressão junto ao governo federal, e se o governo federal olhar com um pouquinho mais de carinho, nós podemos sonhar em ter recurso para entregar a BR-470, quem sabe, final do ano que vem ou no máximo em três anos. Aí basta apenas a vontade do senhor presidente da República. e eu entendo que ele deve ter essa vontade com Santa Catarina pelo resultado que ele teve na eleição com o nosso Estado. E a demonstração de gratidão, no meu entendimento, se daria num esforço do governo federal em colocar no mínimo a mesma quantidade que o Estado está colocando e garantir a conclusão da obra. Se o governo federal nos próximos dois anos colocar o mesmo que o Estado está colocando, deputado Milton, a obra será entregue. e essa obra é vital. Então, que nós possamos aqui nesta votação conscientizar da importância desta obra, da duplicação da 470, mas também, deputado Marcos Vieira, da importância deste parlamento em fazer a pressão no governo federal para que o governo federal dê para a BR-470, que é de sua responsabilidade, a mesma importância que o Estado de Santa Catarina está dando. porque este gesto não é só um gesto simples de dizer que é importante. O que o Estado está fazendo, independente se o governador é o Moisés ou a Daniela, mas o que o povo catarinense está fazendo é colocando dinheiro seu, dinheiro do povo catarinense, dinheiro do seu imposto estadual na obra federal. E se o Estado, se o governo federal fizer no mínimo o mesmo que o Estado está fazendo, a gente garante essa obra nos próximos três anos e quem sabe até o próprio atual presidente da República possa inaugurar a obra que é a esperança que eu tenho. Se ele tiver o mesmo carinho e atenção que nós estamos dando, ele fará isso. Por isso, quero aqui manifestar favorável e pedir aos senhores parlamentares, deputado Marcos, deputado Milton, todos os parlamentares desta comissão, que esta casa não fique só na votação do projeto, mas que a gente possa utilizar este projeto como demonstração de união para ir no governo federal e dizer agora a gente quer de vocês o mesmo que o Estado está fazendo em parceria com a União. Ou seja, trabalho em conjunto e essa casa tem um papel fundamental nesse aspecto. Por isso, quero parabenizar a todos. E só para finalizar, senhor presidente, após a votação, eu gostei de solicitar a vossa excelência que conversasse com o presidente da casa para, de repente, numa forma de acordo dos líderes, colocar essa matéria em votação no plenário ainda hoje. Porque, como ela é uma matéria exclusiva de tramitação nas finanças, salvo o melhor juízo, ela poderia ser incluída com o acordo de líderes ainda hoje no plenário e nós temos essa questão definida ainda hoje. Entendo que seria um gesto também de demonstração deste parlamento pela importância da obra que estas obras federais têm com o nosso Estado. Por isso, me manifesto favorável e faço esse apelo à vossa excelência que converse com o presidente para, quem sabe, votar ainda, caso, obviamente, seja feita a votação aqui na comissão, para que nós possamos votar no plenário ainda hoje esta matéria. Deputada Luciana de Caminati, por gentileza. Então, eu serei muito breve na minha manifestação, porque eu já fiz na reunião da comissão na última quarta-feira. Eu quero só relembrar os deputados, quem não é da bancada do Oeste, que uma das primeiras ações que nós fizemos enquanto bancada do Oeste, 15 deputados desta região, foi uma reunião com o DENIT para tratar das obras prioritárias em todo o Estado. E a informação que nós recebemos no início de 2019, primeiro ano deste atual governo, e que as duas obras prioritárias do governo federal seriam a 470 e a 163. E eu me lembro muito bem, deputado Milton Lobos, que a fala foi não adianta iniciar a nova obra se essas duas não estão concluídas, o que eu também concordo. Mas eu fiquei muito feliz e muito tranquila. Bom, se nós só temos duas prioridades federais, estas duas prioridades federais serão cumpridas. Passou 2019, 2020, nós estamos em 2021 discutindo recursos estaduais para que estas obras possam ser concluídas. Então, primeiro, eu quero fazer o meu registro de que, de fato, nós não estamos andando para a frente. Primeiro, o registro é esse. Eu não vou ser contra essa tratativa, deputado Marcos, o seu parecer, mas eu quero que fique consignado o meu registro aqui. A minha posição de lamentar que agora, no mês de abril, nós estejamos discutindo aquilo que foi tratado em 2019 como o DENIT de Santa Catarina, a 470 e a 163. Também quero dizer que está previsto no PPA 1,1 bi e 63 milhões. 1 bi e 63 milhões previstos no PPA até 2023 para construção de rodovias. Significa que, se a gente fizer a soma dessas duas obras, nós temos aí 75% de todo o investimento previsto. Nós temos 200 milhões para 470 e 100 milhões para o 163 e 500 milhões estava previsto no PPA, 500 milhões não amarrado, não vinculado. Ou seja, nós estamos dizendo que nós estamos deixando dinheiro, recursos públicos estaduais para custear obras federais. Eu quero deixar aqui consignado o meu entendimento de que estamos abrindo sim portas. Eu tenho todas as dúvidas do mundo se essa obra será executada, se o problema é recurso, se o problema é orçamento. E não estou falando só desse governo, não. Eu também assumo todas as dificuldades que nós tivemos no nosso governo. Para quem conhece as obras públicas, eu estou vendo o deputado Bruno aqui, está entendendo bem o que eu estou falando. Na minha avaliação, não é orçamento o problema. Na minha avaliação, é o trâmite interno burocrático, os entraves que dificultam a execução dessa obra. Então, eu quero só fazer esse registro aqui. Da mesma forma, eu concordei com o deputado Silvio, porque mesmo que eu sou do Oeste, mas eu não acho que a gente tem que pensar o Estado por região. Então, se um deputado da região Oeste quer colocar recursos na Omeida 3 e outros deputados do Vale querem colocar recursos na 470, por que o Sul também não pode? Então, eu também quero me colocar aqui como coautora por ter esse entendimento, mas quero que fique esse registro aqui. Duas coisas. Primeiro, acho que o problema não é recurso, porque em 2019, quando nós falamos com o DENIT, em nenhum momento foi falado de recurso, foi afirmado prioridades. Duas obras. Em segundo lugar, olha, para quem lida com todas as demandas que tem nesse Estado, falta recurso para muita coisa no Estado de Santa Catarina. Rodovia estadual, para pontes, para ligações entre municípios, para obras que são de responsabilidade do Estado. Nós estamos dizendo que agora a prioridade e da infraestrutura é obra federal. Então, quero só que fique consignado o meu registro aqui, presidente, e o meu voto será em função disso, para não atrapalhar, mas tendo consciência da consequência disso, o meu voto é pela abstenção dessa matéria. Deputado Jerry Comper. Sr. Presidente, sendo bem breve, mas eu não poderia deixar de forma alguma me manifestar e fazer só uma pequena observação. tudo isso que essa comissão está fazendo nessa manhã é muito importante. E eu quero me engatar nas palavras do deputado Milton Obos, a vossa excelência, deputado Giancuma, e nós ficarmos, deputada Luciane, muito bem claro, o que nós estamos fazendo é para a duplicação da BR-470, ponto, e a 163. Mas, deputado Silvio, a BR-470 que comece em navegantes, ela está indo só até Indaial. Nós não podemos esquecer, deputado Giancuma, que aí depois vem a cidade de Rodeio, Ascurra, Piú, Ibirama, Lontas, Rio do Sul, Trombudo Central, Pozo Redondo, até o Trebo do Patussi. E por que até o Trebo do Patussi? A BR-470, ela continua, mas ali tudo que vossa excelência, deputado Giancuma, falou, que vem tudo do oeste, do nosso grande oeste, que cai no porto de Itajaí, no porto de navegantes, enfim, ali os caminhões, enfim, vem, chega no Trebo do Patussi, ou vai para a BR-116, que vai ao destino de Curitiba, a região do Paraná, ou vai para a Laje, região do Rio Grande, mas desce tudo para o nosso Alto Vale, que cai na BR-101. Então, a importância que nós estamos fazendo só tratando da BR-470, falando assim, parece que ela vai ser toda duplicada. Nós não podemos esquecer, deputado Milton, o grande Rio do Sul para cima, que também nós temos que depois, o nosso trabalho, o conjunto dessa Assembleia, junto com o governo federal, com os nossos 16 deputados federais, com os nossos três senadores, que nós possamos buscar para toda Santa Catarina, mas não esquecer que de Indaial para cima não está sendo duplicado e nós temos um trânsito muito grande. Obrigado, deputado Marcos. Senhores deputados, continuem a discussão. Deputado Bruno. Presidente, eu ia começar a falar de uma forma diferente, mas vou alterar porque quero, primeiro, quero trazer uma perspectiva um pouco diferente sobre isso tudo, quero contribuir com a minha perspectiva da lei na primeira ocasião e, com muito respeito, quero trazer o meu ponto de vista. Quero começar corroborando com a fala da deputada Luciana Terminati, que ela foi muito feliz quando falou que o descaso com Santa Catarina não é uma questão de governos, é uma questão de Estado. Santa Catarina foi menosprezada por todos os governos, PSDB, PMDB, PP, PSL, não importa, a história tem sido assim, é uma questão de Estado, isso não é uma questão de governos. nós temos sido maltratados, Santa Catarina nesse churrasco entra com a carne, entra com o carvão, entra com o refrigerante e com o osso, não faz sentido. E nós falamos isso há muito tempo, eu tenho dito que esse assunto sobre o Pacto Federativo já é um assunto antigo entre nós, nós falamos isso há muito tempo, está na hora de nós começarmos a termos ações efetivas, de fato, contra esse Pacto Federativo que é um pacto espoliador, que é um pacto espoliador dos catarinenses e não faz sentido para a gente e eu não vejo sinceramente vantagem nenhuma, está na hora de nós ou revisarmos ele ou sairmos desse pacto que não faz sentido algum para Santa Catarina como eu falei porque nós enviamos ano passado 44 bilhões, voltou 21 e aí a gente está aqui ainda discutindo em investir mais recursos de catarinenses em obras que são de responsabilidade do governo federal. mas bem, sobre o meu ponto de vista nessa matéria em específico, eu quero, eu entendo que o meu papel quando cada um de nós tem uma bandeira, a minha bandeira sempre foi a defesa do pagador de impostos e essa comissão me agrada muito porque aqui é onde os interesses do pagador de impostos, os pagadores de impostos devem ser mais futuros. Nós estamos falando aqui em abril um crédito especial e esse crédito especial tem como fonte, nós temos a fonte 100, que são os recursos ordinários do Tesouro. Eu quero mostrar minha especial preocupação quanto às finanças do Estado de Santa Catarina. Eu fui atrás do balanço geral publicado pelo próprio governo do Estado que agora propõe, é o proponente originário dessa matéria, eu fui atrás do balanço geral publicado pelo governo do Estado na página 210 encontrei a seguinte fala sobre esse superávit financeiro que nós temos momentâneo, que se diga momentâneo na fonte 100. Diz o balanço geral, em 2019 a fonte 100 por curso ordinário do Tesouro no poder evitivo ficou deficitária em 509 milhões de reais, enquanto que em 2020 ficou aí sim superávitária em 943 milhões de reais. Esse superávit constitui-se em reserva financeira financeira para o ano 2021, para a qual há déficit orçamentário estimado de 1,23 bilhão, porque nós iremos retomar os pagamentos mensais da dívida pública do Estado. Ou seja, aqui o próprio balanço do governo está dizendo que nós tivemos um déficit em 2019 de 500 milhões de reais, esse ano de fato, 2020, tivemos um superávit de 940 milhões de reais, entretanto, isso é reserva para o pagamento do déficit que nós temos programado para esse próprio ano 2021. E aí, eu penso duas coisas aqui, o primeiro é que o próprio governo do Estado que fala essas palavras aqui, ele também é o mesmo governo do Estado que, ele é o mesmo governo do Estado que fala que, que propõe que nós gastemos o que ele fala que tem que ser guardado em reserva. Então, me preocupa muito, porque o que nós estamos fazendo na prática aqui é o seguinte, nós estamos, já que nós estamos gastando no superávit financeiro, isso é o mesmo que você pegar uma família que tem, que mora em uma casa, essa casa tem o seu orçamento mensal deficitário, no vermelho, e aí, por algum motivo, essa casa, essa família para de pagar o seu inquilino. O seu inquilino diz, olha, não precisa pagar o aluguel durante esse ano que passar. O ano passa, só que o inquilino deixa claro, olha, ano que vem precisa voltar a pagar. E aí, o ano passa, retoma o ano, essa família pega o dinheiro dos aluguéis que não pagou e investe no calçamento da rua, que é necessário, sim, mas não é a maneira certa de fazer. E é justamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos pegando um recurso que é oriundo de um superávit por não pagamento de uma dígua do Estado e estamos investindo inclusive em uma obra que não é de nossa responsabilidade. Essa família está pegando esse dinheiro que não precisou pagar em 2020 e ao invés e sabendo que em 2021 vai voltar se eles se deficitarem, o que estão fazendo é gastando esse dinheiro ao invés de se programar e se equilibrar para pagar 2021. Existem formas de nós equilibrarmos e fazermos esse tipo de ajuda se for a decisão, mas eu não acho que essa é a correta. Como eu falei, esse superávit é apenas momentâneo, ele é ilusório, ele não existe de fato, ele é apenas um fim que é o submetâneo, ele não existe no longo prazo e existe formas de fazer isso. Dentro de 2015, o nosso investimento em infraestrutura caiu 61% no Estado de Santa Catarina. Isso é orçamentário, está nas peças orçamentárias que nós podemos analisar e estar acessível a cada um. No mesmo período, por exemplo, o nosso aumento do déficit previdenciário foi de 24%. Caímos 61% e aumentamos o déficit previdenciário em 24%. Se nós quisermos de fato fazer esse tipo de investimento, na minha opinião, deveríamos então buscar um equilíbrio orçamentário através daquelas contas que são desequilibradas, que são justamente o nosso déficit previdenciário. Nós gastamos quase, estamos chegando a 8 bi em previdência, temos um déficit de quase 5 bi, isso é muito acima dos 1 bi que nós vamos investir num plano plurianual. Ou seja, nós poderíamos fazer um equilíbrio muito maior. Dito isso, o meu voto vai ser contrário, eu votaria na emenda que o deputado Silvio Drever que fez, para mim, faz todo sentido, tem que fazer um equilíbrio, tem que fazer um contrapeso, uma medida, uma contrapartida da União, isso é fato, tem que ter, nós estamos investindo em uma obra da União, tem que ter uma contramedida da União, de fato, entretanto, acredito que o meu voto não será necessário para aprovar o deputado Silvio, então o meu voto será contrário por uma questão de princípio, porque como eu falei, o meu ponto de vista diverge um pouco dos membros dessa comissão. Muito respeito, eu deixo consignado o meu pensamento. Senhor deputado, vamos encerrar a discussão. Só um esclarecimento. Deputado Milton Alves, após a fala do deputado Milton, está encerrada a discussão. Eu acho que a fala do deputado Bruno, ela é verdadeira, deputado Bruno, se a peça orçamentária do Estado não fosse um objeto de ficção, então não pode se levar a sério aquilo que está escrito ali como déficit do Estado. E eu já denunciei isso, inclusive arrumamos parte do orçamento desse ano, onde eu apresentei lá para o Estado três opções para eles alterarem o orçamento, porque estão trabalhando desde 2019 com uma perspectiva de receita fictícia, subestimada. E isso é um afronto à nossa inteligência. Por isso que aparece esse déficit. Isso é tão irreal que a prova disso, e o governo tem o dinheiro para fazer isso, hoje tem dinheiro para investir muito em infraestrutura, tem mais de um bi para investir, está certo que existem os desequilíbrios e principalmente o da Previdência, mas só em janeiro e fevereiro desse ano, o Estado já fez alterações orçamentárias por excesso de arrecadação em mais de dois bilhões de reais nos dois primeiros meses. Então, deputado Bruno, a sua fala é correta se o orçamento do Estado que vem para cá fosse uma peça de gestão como nós temos nas nossas empresas. Mas, infelizmente, é uma peça de ficção que eu já denunciei aqui e por isso essa distorção. Então, o que nós estamos votando aqui, deputado Silvio, é dinheiro que está sobrando mesmo no Estado para investimentos, sem sombra de dúvida, e como o Estado não tem projetos para investimento na sua própria infraestrutura, vamos aproveitar esse dinheiro para ajudar nesses gargalos e vamos cobrar, deputado Jean Kuma, a contrapartida do governo federal, porque isso ele vai ficar nos devendo. Senhor deputado, solicito ao deputado Gerri que volte ao plenário, por gentileza. Eu quero... Deputado Bruno, ainda com a palavra. Vamos, após a fala do deputado Bruno, está encerrada a discussão do PL 064-065. Deputado Bruno, com a palavra. Deputado Milton, é um grande conhecedor da peça orçamentária e isso, e realmente ele vem alertando sobre isso há um bom tempo. E eu acredito, só que nós, como parlamentares, nós temos que nos guiar pelo que nós temos e eu parto do princípio da boa fé das peças públicas. Inclusive, mas se essa realmente é a questão, eu acredito que vale a pena, inclusive nós, como Assembleia Legislativa, abrimos uma investigação sobre se está sendo feito de forma deliberada essa superestimação, essa fraude, na verdade, com o orçamento público. nós devemos aqui, então, investigar esse fato, porque realmente é uma acusação muito grave e, sendo verdade, nós temos por obrigação readequar essa peça e colocar o governo dentro, de novo, da legalidade da boa fé. senhor deputado, senhor deputado, encerrada a discussão, vou concluir a minha manifestação. Fiz o meu relatório e voto aos projetos de lei 0064.6 barra 2021 e também ao 0065.7 barra 2021, fazendo a emenda substitutiva global aos dois projetos de lei que vossas excelências tomaram já conhecimento. e foi solicitado o visto pelo deputado Silvio, acabamos concedendo o visto a todos os senhores deputados, e o deputado Silvio Drevich apresentou a subemenda, por meio de votos vistos, apresentou a subemenda ao substitutivo global do projeto de lei 0064, também a subemenda ao substitutivo global do projeto 0064, assinadas pelo deputado Silvio Drevich, assinada pelo deputado Fernando Krelin, assinada pelo deputado Vicente Caroprezo. Então, são esses deputados que assinaram a emenda. A decisão deste relator, acolho na íntegra... Sargento Lima. Desculpe, deputado Sargento Lima, também. Peço desculpas à vossa excelência. Deputada Ana Campanheira. Peço desculpas à vossa excelência por não ter feito a citação. Minha decisão, acolho na íntegra a subemenda aditiva feita pelo deputado Silvio Drevich e outros deputados citados ao projeto de lei 064.6 barra 2021 na sua integridade. Acolho e transformo no meu substitutivo global. Da mesma forma, acolho na íntegra a subemenda aditiva do deputado Silvio e demais deputados ao projeto de lei 0065.7 barra 2021 e incorporo no meu substitutivo global. Então, passa a ser esta decisão. Feito, tomada esta decisão e encerrada a discussão, dou por entendimento de que os demais deputados que não se manifestaram fizeram a devolução do voto de vista sem manifestação. Coloco em votação de forma conjunta o PL 0064.6 barra 2021 0065.7 barra 2021 na forma do substitutivo global cada um destes dois projetos com o acolhimento da subemenda apresentada pelo deputado Silvio Drevi, deputado Vicente Carupreiro, deputado Quêndio Nunes, deputado Fernando Creio, deputado Ana Campanhello, deputado Sargento Lima. Passa a ser este o que está em votação. Em votação, os senhores deputados, com o qual permaneça como se encontra, aprovado por maioria, com abstenção, deputada Luciana Caminati e o voto contrário, deputado Bruno. Senhor deputado, temos outros itens da pauta. Tomamos bastante tempo e um projeto extremamente importante. Solicito que os senhores deputados se puderem diminuir o tempo dos seus relatórios e votos para que possamos acelerar. Eu vou ficar agradecido. Tenho ainda dois projetos que estão pautados. O primeiro deles é o PL 0095.2 barra 2020 da autoria do eminente deputado Ricardo Alba, que dispõe sobre a permanência e obrigatoriedade do profissional fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva UTIs do Estado de Santa Catarina adulto, neonatal, e pediátrico e adota outras providências. É um projeto extremamente importante. É um projeto de lei que realmente visa a dar tranquilidade às pessoas que estão lá internadas. Para que esse profissional fisioterapeuta possa estar presente nas unidades de terapia. E o meu voto, não resta a menor dúvida, por entender meritório e importante, é pela continuidade da tramitação, ou seja, pela aprovação da matéria. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Giancuma. Senhor presidente, só para, desculpe interromper essa matéria, só para, com relação ao projeto anterior dos ouvidos estaduais e federais, eu tinha pedido a vossa excelência que fizesse um apelo ao presidente para votar ainda no dia de novo. Eu já, eu farei esse apelo. Vossa excelência, só queria registrar isso de nata e pedir para que vossa excelência, na condição de nosso presidente, faça esse apelo ao presidente da casa. Deputado Silvio, deputado Milton Alves. Senhor presidente, senhores deputados, eu conversei ontem ainda com o deputado Ricardo Alba, ele me fez esse pedido para tramitar na CCJ e nós passamos, mas eu não me sinto à vontade de poder votar esse projeto. Eu fui presidente de uma instituição filantrópica que faz SUS. O SUS, ele remunera um valor por leito, por diária de UTI que não cobre absolutamente o custo do hospital. Alguém tem que pagar a conta. Hoje, nas UTIs, pela normativa do Ministério da Saúde, já tem fisioterapeuta 18 horas por dia. Nós sabemos que é só no estágio de quando a pessoa está saindo do coma induzido que começa o processo da fisioterapia. Então, às 18 horas, no entendimento dos gestores de saúde, ela é suficiente dentro da UTI. E depois que o paciente sai da UTI que vai para o quarto, daí sim a fisioterapia é muito mais necessária. Quando você vai colocar turno de 24 horas, você vai dizer que você vai colocar três profissionais a mais todos os dias. E isso custa muito dinheiro. E a pergunta é, quem paga essa conta? Quem paga essa conta? Nós estamos aqui votando e com todo o respeito ao profissional da fisioterapia, se houvesse recursos, claro que aquelas seis horas a mais que nós tivéssemos um profissional da fisioterapia lá no leito de UTI ajudaria muito os pacientes, mas quando a gente coloca em forma de lei uma obrigatoriedade para que iniciativa privada, entidades filantrópicas que fazem SUS, continue salvando vidas e mantendo a UTI aberta, nós temos que dizer também de onde vem o dinheiro. E como nós não dizemos nesse projeto de lei de onde vem o dinheiro, que hoje já é insuficiente a remuneração do SUS para um leito de UTI, eu não posso dar um voto favorável a isso, aumentando o custo dos nossos hospitais filantrópicos que são responsáveis por mais de 70% do atendimento das UTIs em Santa Catarina e não lhes dar o devido recurso para isso. Então, eu quero aqui, com todo o respeito aos fisioterapeutas, ao deputado Ricardo Alba, que teve aqui a sua bela intenção de melhorar a qualidade do atendimento dos pacientes, mas eu em respeito àqueles que estão lá trabalhando e às vezes fazendo vaquinha e ações para poder pagar a folha de pagamento dos hospitais filantrópicos, eu não posso imputar esse custo sem que alguém diga de onde virá esse dinheiro. Então, eu quero aqui deixar o meu voto contrário à continuidade de tramitação desse projeto. Senhor deputado, deputado Bruno, é isso? Isso, com a palavra do deputado Bruno. Presidente, da mesma forma, eu concordo 100% com a manifestação do deputado Milton e eu não vou nem comentar aqui que, na minha opinião, a CCJ aprovou o projeto, mas eu fiquei surpreso porque criação de cargo em poder e em outros poderes deixou de ser incondicional. Agora, eu fiquei um pouco surpreso com esse parecer exalado pelo relator da CCJ que ignorou o fato que nós estamos criando cargos além de tudo que foi falado pelo deputado Milton. Mas também me chamou a atenção aqui que é curioso, que nós fazemos diligências, esse projeto tem diversas diligências. Nós vamos lá, pedimos, mandamos para diversas diligências, essas diligências são respondidas e nós ignoramos essas diligências porque esse projeto teve diversas diligências e elas se manifestaram contrário ao projeto. Tem extensas manifestações que eu estou vendo o projeto agora se manifestando contrário a esse projeto. Ou seja, nós fazemos diligências e aí não nos agrada. E acho muito curioso porque se todo poder emana do povo, como diz a nossa Constituição, então nós deveríamos ouvir essas diligências. Uma em especial me chamou muita atenção que é da FESC. Eu vou ler uma pequena parte só. O ponto 1 que eles apontam é que atualmente os hospitais já cumprem o previsto na legislação vigente em relação ao trabalho do fisioterapeuta. O ponto 4 que é entendemos que todo aumento de assistência é importante para o paciente mas o projeto de lei não é uma menção de custo. Seria importante acrescentar em um projeto que o custeio deverá ser arcado pelo governo federal ou estadual e repassar os preceadores. O projeto em questão aumentará ainda mais o déficit dos hospitais que prestam serviço aos recursos. E o ponto 5 para finalizar que a função fisioterapeuta é reconhecida mente essencial para as recuperações dos pacientes mas atuando nos horários expedientes normal. Não vamos não vemos resultado prático na extensão de carga horária nem a necessidade de onerar o custo fixo de uma UTI porque é isso que nós fazemos nós aumentamos o custo fixo da UTI aqui. Então é muito preocupante isso. Por isso eu peço realmente eu tenho uma preocupação muito grande com esse projeto e com as consequências não intencionais do projeto. As intenções são belas mas teremos consequências aqui que podem ser muito ruins para o nosso sistema único de saúde e para também a nossa rede privada. Visto em gabinete deputado Bruno Souza PL0095.2 barra 2020 Senhor deputado por último tenho um projeto de lei de autoria do governo do estado que autoriza a doação de imóveis no município de Joaçaba trata-se de um terreno de cerca de 3.500 metros quadrados que está desocupado tinha uma construção de uma escola foi demolida e faz muitos anos que não está sendo ocupado e o senhor prefeito municipal solicitou ao governo do estado que fosse doada esse terreno para que o município possa construir a nova sede da prefeitura ou seja então a nova prefeitura e o meu voto não resta a menor dúvida é pela aprovação da matéria em discussão não havendo o que ele quer discutir em votação senhor deputado concorre permaneça como se encontra aprovado vamos ao próximo relator deputado gérria vossa excelência tem uns projetos senhor presidente eu pediria que tirasse de pauta o 0188.6 vou relatar só o reiterado de pauta o 0188 o 0 projeto de lei 0339.3 barra 2020 de autoria do eminente deputado marcos que institui o programa estadual de incentivo ao ciclismo de montanha nos parques do estado de santa catarina em trilhas localizadas em áreas públicas em seu entorno na reunião da comissão de coerção e justiça realizada no dia 15 dezembro de 2020 a proposição foi aprovada por unanimidade na forma do parecer apresentado pelo relator da matéria portanto o projeto encomendo prevê a criação de um programa de política de incentivo ao ciclismo de montanha em parques no estado de santa catarina e de trilhas situadas em áreas públicas e seu entorno por meio de ações de incentivo e instrução aos praticantes dessa modalidade esportiva desse modo entendo que a tramitação da propositura é positiva pois caso seja transformada em lei somente criará despesas após a sua inclusão nos programas de governo e nas ações das peças orçamentárias lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual o que somente será possível por meio de proposição legislativa específica pelo chefe do poder executivo ou ainda por meio de proposições acessórias de origem parlamentar durante o exame de respectivos projetos de lei para o exercício vigente respeitado o comando constitucional dispor do artigo 123 inciso primeiro da constituição do nosso estado com fundamento nos regimentais artigo 73 inciso segundo 144 inciso segundo e 145 parte final voto no âmbito desta comissão de finanças pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei número 0339.3 barra 2020 por entendê-lo compatível e adequado com as normas orçamentárias senhores deputados deputado Jerry Comper relata o projeto de lei número 0339.3 barra 2020 que institui o programa estadual de incentivo ao ciclismo de montanha nos parques do estado de Santa Catarina e em trilhas localizadas em áreas públicas e também em seu entorno o projeto de autoria deste deputado e na verdade eu estou trazendo para Santa Catarina algo que já existe em alguns estados da federação brasileira muito importante além de incentivar a prática do esporte também preservar a natureza muito importante e o deputado Milton Alves gostou muito da ideia né deputado Milton com certeza vou te convidar para pedalar comigo nessas montanhas com certeza absoluta mas o deputado Jerry Comper faz emite seu relatório de voto que é pela aprovação da matéria então coloco em discussão o projeto de lei 0339.3 barra 2020 quem não queira discutir não havendo mais quem queira discutir coloco em votação os senhores deputados concordam a permanência como se encontra aprovado vamos então ao deputado sargento Lima deputado sargento Lima tem um dois três tem quatro tem cinco projetos não dois já foram que é do PPA e o da LOA três deputado sargento Lima vossa excelência para relatar os seus projetos se puder ser um pouquinho suscrito nós ficaríamos agradecidos senhor presidente eu tenho aqui nas minhas mãos aqui um projeto de autoria do deputado coronel Mocelinho projeto 0303.2 de 2020 que revoga o inciso sexto para extinguir a escala de 24 horas o serviço de 48 horas de descanso aplicada exclusivamente ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina eu tenho o voto pronto aqui a esse projeto porém eu vou pedir a gentileza a vossa excelência que a gente retire ele de pauta e vou justificar aqui o porquê dele foi uma referência de informação do próprio Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina da lei complementar número 741 de 12 de junho de 2019 da Secretaria de Estado de Administração que coordena que coordena o sistema administrativo de gestão de pessoas lá no parágrafo 43 ele fala sobre autonomia e competência relativa à gestão da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros do Instituto Geral de Perícias e da Polícia Civil de Santa Catarina no tocante a finanças contabilidade a pessoas e apoio operacional e ele ainda faz menção ainda que é de iniciativa privativa do chefe do poder executivo estadual as leis que disciplinem o regimento jurídico dos militares isso do próprio Corpo de Bombeiros e a Secretaria também se manifesta contrariamente ao projeto mas eu quero explicar bem isso porque muitos bombeiros estão aguardando que se fosse dado cabo dessa dessa lei e ele também traz também de novo repetindo que é de iniciativa privada do chefe do poder executivo tendo em vista o parecer final dele tendo em vista a inconstitucionalidade da proposta em questão somos da opinião de que o projeto de lei 0306 que era um já um anterior a esse apresentado contraria o interesse público porque decorre invasão de atribuição privativa do chefe do poder do estado vamos lá resposta também do comandante Charles Alexandre Vieira que hoje é o secretário de segurança pública que a primeira questão a ser levantada é absoluta inconstitucionalidade da proposta conforme se arguir no artigo 50 da Constituição Estadual são de iniciativa privativa do governador que as leis que dispõem sobre elas organização de regime jurídico fixação modificação de efetivo do corpo do bombeiros do provimento de seus cargos promoção estabilidade remuneração reforma e transferência para reserva vamos adiante em que pese que o comando geral do corpo bombeiros militares de Santa Catarina ter certeza que a escala de serviço 24 por 48 é uma escala legal e justa encontra esse andamento e há aproximadamente um ano um estudo do estado maior que é o mais amplo e complexo estudo existente da corporação com o escopo de estudar o emprego estratégico de outras escalas operacionais que atendem a necessidade do serviço emergencial e o parecer é que o projeto deva ser arquivado pela LESC se o projeto for aprovado que ele seja vetado e se alguma forma ocorrer entre é isso que eu quero citar agora se de alguma forma que eu gostaria de descobrir qual que é essa alguma forma ocorrer um acordo entre o senhor governador do estado e a LESC no sentido de incluir essa escala de lei em pauta mas como que vai incluir se não pode isso ocorra para o final do próximo ano e isso daria tempo para formarmos escala só dar de andamento para provermos incremento no valor do ressarcimento de bombeiros e também para conseguirmos promover o nosso processo seletivo de contratação de 200 agentes dando condições de aplicar uma quarta escala de serviço sem prejuízo operacional desta maneira considerando que a mudança de três quatro guarnições necessita ser gradativa iniciando as organizações de bombeiro militar pois exige medidas compensatórias incremento de efetivo formação e inclusão de agentes temporários sob pena de sérios prejuízos operacionais e consequente fechamento de quartéis ativação de inúmeras viaturas em todo o estado sugere que emenda ao texto permitir razoável de verdade eu não entendi porque nós tínhamos até então um governador do estado que era bombeiro nós temos um secretário de segurança pública que é bombeiro inclusive ele mesmo assim no parecer é flagrantemente inconstitucional ele sugere que exista uma negociação e fala assim que a gente aprove um projeto de lei e que se caso ele seja aprovado dessa forma a gente ainda prorrogue o prazo por mais 180 dias se existe uma proposta o autor do projeto é um coronel do bombeiro por que que essa proposta não pode partir do executivo simplesmente isso eu não estou eu vou retirar ele de pauta para conversar com o coronel Mocelin justamente por isso se as duas partes estão propostas a chegar num acordo nós temos como eu disse o governador era bombeiro o o o coronel Mocelin é bombeiro o secretário de segurança e público é bombeiro os três acordos dessa forma e manda a gente votar uma matéria inconstitucional o vossa excelência está retirando de pauta retirando de pauta está retirado de pauta o projeto 0303.2 barra 2020 o vossa excelência continua com a palavra tem também o projeto de lei 0349.5 2020 que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro aos produtores rurais que promove adaptação de instalação elétrica de suas propriedades rurais ao sistema trifásico de energia elétrica quanto oferecido pela concessionária de energia de lavra do deputado Altair Silva vou direto para o voto consciente no que se infere a norma projetada para buscar instituir auxílio financeiro na forma de crédito na fatura da energia elétrica aos produtores rurais que promovem a adaptação de instalação elétrica nas suas propriedades ao sistema trifásico quanto ao oferecimento pela concessionária de energia elétrica preliminarmente necessário pontuar com o estado de Santa Catarina o serviço público de geração e distribuição de energia elétrica é prestado sob forma de concessão pelas centrais elétricas do estado de Santa Catarina Selesc sociedade de economia mista dotada de responsabilidade jurídica de direito privado a regime jurídico especial conforme o artigo 143 com efeito entre as peculiaridades da concessão de serviços públicos viabiliza por meio de contratos administrativos está o equilíbrio econômico financeiro nesse sentido a lei nacional 8.987 que normatiza o regime de concessão e permissão e prestação de serviços públicos estabelece no seu artigo 9 a tarifa do serviço público concedida será fixada pelo preço de proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de previsão previstas nessa lei no edital de contrato dessa forma a instituição de auxílio financeiro de crédito na fatura de energia elétrica de determinados usuários ou produtores rurais no caso da peça em tela como pretende a proposição em contempo interfere diretamente na relação jurídico contratual afetando o equilíbrio financeiro do contrato de concessão o que poderá compelir a celeste dispensar recursos próprios para a efetiva concessão dos pretendidos créditos na fatura sem todavia ser a devida contrapartida de remuneração pelos serviços prestados de outra via verifique a proposição e análise não indica qual será a fonte de custeio do perseguido auxílio financeiro viabilizando por meio de recursos públicos e concedido como crédito na fatura de energia elétrica a produtores rurais que promovam adaptação e instalação elétrica no sistema trifásico ainda sobre esse viés financeiro orçamentário considero que a proposição em questão tem inequivocadamente o condão de acarretar despesas aos cofres estaduais já que torna obrigatória a disponibilização de crédito na fatura de energia elétrica aos produtores rurais que adotarem o sistema trifásico deve ser observado disposto na lei de responsabilidade fiscal com visto desequilíbrio das contas públicas entretanto consta-se que os autos não estão distribuídos prévia estimativa do impacto entretanto consta-se que os autos não estão instruídos com a prévia estimativa de impacto orçamentário financeiro decorrente da medida intentada tão pouco a declaração do ordenador de despesas atestando a conformidade dos gastos pretendido na lei orçamentária anual plano plurianial e as diretirias orçamentárias exigidas contigo no artigo 16 que estipula regras voltadas para a gestão fiscal das finanças públicas ante o exposto cumprimento cumprindo os regimentais atribuições dessa fração técnica introdutória do plenário deste poder legislativo voto pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual e consequente rejeição do projeto de lei como determinado no despacho inicial da primeira mesa é pela rejeição parecer de voto do eminente deputado Sargento Lima ao projeto de lei de autoridade do deputado Altair Silva que é o de número 0349.5 barro 2020 em discussão não havendo o que que ele discutir em votação deputado em gabinete deputado senhor presidente deputado Sargento a excelência ainda tem projeto para relatar também presidente deputada Luciana também pediu vista é isso isso também concedido vista deputada Luciana Carminati posso seguir presidente com certeza 491.0 2006 proíbe a cobrança pelas concessionárias de serviços públicos do estado de Santa Catarina de débitos pendentes ou qualquer outros encargos relacionados a contratos anteriores de autoria do deputado Felipe Estevam essa é a terceira vez que nós discutimos esse projeto presidente esse aí é aquele que vai para quem tinha votado o retorno dele a comissão de justiça comissão de construção e justiça no meu voto preliminamente repiso que o pretexto desse normativo proíbe a cobrança pelas concessionárias de serviços públicos do estado de Santa Catarina de débitos pendentes ou qualquer outro encargo relacionado a contratos anteriores da análise dos autos como relato contrato se a partir da diligência realizada no âmbito desta comissão as diligências feitas a CASAM CELESC distribuições agentes de regulação de serviços públicos de Santa Catarina Aresc posicionário contrárias à continuidade de tramitação do presente projeto de lei em face de sua inconstitucionalidade por sua vez a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável manifestou-se no mérito favorável à proposição salientando todavia o que eventual vício de inconstitucionalidade e ou ilegalidade deve ser objeto de análise pela área jurídica das respectivas concessionárias de serviços públicos em operação no estado como efetivamente se deu foram feitas as diligências isso exposto considerado as novas informações trazidas dos órgãos licenciados apostadas aos autos no âmbito desse colegiado a inconstitucionalidade aponta nas respectivas manifestações da Casam Celeste Distribuições e da Aresc e da competência da Comissão de Constituição e Justiça para apreciar a constitucionalidade das matérias julgo imprecedível o retorno do projeto de lei em exame aquele órgão fracionário para que se pronuncie acerca da resposta de diligência especialmente quanto aos apontamentos da concessionária que atua no estado antes exposto com base no artigo 203 o meu pedido é que ele retorne à Comissão de Constituição e Justiça para que a instância técnica se manifeste acerca da resposta de diligência apostadas nas páginas 17 à página 40 senhor deputado deputado do sargento Lima emite um relatório e voto ao projeto de lei 40491.0 barra 2019 do deputado Felipe Esteve solicitando retorno à Comissão de Constituição e Justiça para que examine as respostas das diligências constantes às páginas 17 a 40 dos autos coloco em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhor deputado com o qual permanência como se encontra aprovado eu vou passar a palavra ao deputado Luciano Carminati para que a partir desse momento presida a comissão tendo em vista a compromissão já assumida nós temos ainda deputado Luciano Carminati o deputado Silvio Drevich com dois projetos temos o deputado Bruno com dois projetos e também temos o deputado Milton Orbson que no dia de hoje substituiu a deputada Marlene Fren então solicito a deputada que continue presidindo os trabalhos muito obrigado a vossa excelência e aos seus deputados obrigada presidente quero passar a palavra já para o deputado Silvio Drevich fazer sua manifestação obrigado presidente deputado Luciano demais deputados ainda tenho comigo o primeiro senhora presidente trata-se do projeto deputado Paulo Excel que cuja relatora é a deputada Marlene Fengler projeto de lei 165 2020 e na reunião da da semana passada eu não consegui fazer a devolução do pedido de diligência portanto eu faço hoje a notificação ou seja para que seja incorporado no projeto de lei a diligência que foi feita a fundação catarinense de educação especial é esse essa minha primeira manifestação projeto de lei 165 de 2020 de autoria do deputado Paulo Excel então o senhor faz a sugestão para diligenciamento a fundação catarinense educação especial é verdade na verdade eu estou formalizando a diligência ok então então eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir é coloco em aprovação aprovado então o diligenciamento do 165 pode continuar deputado na sequência eu trago o voto vista ao projeto de lei 224 ponto 4 2020 de autoria do deputado Altair Silva e o meu voto é meu voto vista de que trata o projeto de lei 224 ponto 4 2020 essa essa proposição do deputado na verdade ela tem os argumentos já feito aqui nesta comissão pelo orator que é Bruno Souza deputado Bruno Souza o qual se manifestou na reunião do dia 24 do quarentiano pela rejeição da matéria sobre os aspectos financeiro e orçamentário eu pedi vistas e tento nesse caso uma argumentação contrária ao parecer do deputado Bruno a quem eu respeito mas entendo que do que que se trata o projeto o projeto ele dá em outras palavras pretende isentar o imposto sobre operações relativas da circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação o nosso conhecido ICMS observo também que a isenção do ICMS nas operações relativas a comercialização de própolis extrato de própolis e geleia real bem como os compostos deles derivados o autor defende a redução dos custos de aquisição pelo consumidor de tais produtos e compostos vez que seriam presumidamente indicados a prevenção inclusive da covid em razão de seus benefícios à imunidade corporal desculpa isso não quer dizer e tem que ficar muito claro que não é o própolis que vai combater a covid mas ele é o própolis ele evidencia evidentemente que esse extrato e geleia real possui uma eficácia principalmente como antioxidantes antiinflamatórios antimicrobianos antivirais e imunoreguladores além de apresentarem constantes e efetivas ações imunológicas contra o RNA e DNA do vírus então na verdade ele é um o própolis é um fortalecimento do teu organismo protegendo de de várias doenças inclusive e evidentemente que numa época de pandemia mesmo entendendo aqui o deputado Bruno que dá pela rejeição com seus argumentos técnicos mas como nós estamos numa fase de pandemia eu também entendo que era seria possível fazer com que o projeto fosse aprovado até em função da situação que nós estamos passando em não só em Santa Catarina mas no Brasil e por conta disso tem se feito muitas concessões exatamente pela situação da pandemia então meu voto vista é pela aprovação e o voto do deputado Bruno é pela rejeição da matéria esse é meu voto presidente só um minuto que eu já vou eu já vou abrir a discussão tudo bem Bruno eu quero inclusive me manifestar também sobre isso tem manifestação do deputado Milton também né projeto de lei 224 4 de 2020 de autoria do deputado Altair Silva eu quero me manifestar mas eu pela ordem deputado Bruno depois deputado Milton e na sequência eu me manifesto para a discussão deputado Bruno eu defendo a redução de impostos em qualquer em qualquer situação só é depender que ao que é regular essa essa redução não está prevista em nenhum convenio como o faz então não há como como aplicar se essa comissão não observar isso que a comissão de mérito não tem outra comissão para observar isso então o meu voto contrário é só por causa disso só porque realmente nós não temos nenhum convenio com o confás nesse caso e não se aplica também nesse caso as flexibilizações previstas no caso do combate ao covid também não se aplica nesse caso o deputado Silvio não é um insumo para o combate propriamente ao covid então não entra nesse caso então por isso só o meu voto é contrário é por isso não que eu seja contra o mérito não só para deixar claro ok então deputado Bruno que é o relator da matéria deputado Milton Obos obrigado senhora presidente eu também com todo o respeito a boa intenção do deputado Altair Silva mas essa medida além de não ter amparo legal e que nós temos que avaliar aqui nessa comissão de finanças ela é inócua ao meu ver se nós estivéssemos propondo e pedir ao CONFAS para isentar de vez o ICMS que a arrecadação é insignificante e são todos pequenos e consequentemente essa redução não implicaria em mais consumo porque é um produto muito caro e essa redução do ICMS para o simples lá não implica em praticamente nada então essa medida ao meu ver é inócua ela não traz efeito nenhum nem para os produtores e muito menos para os consumidores então acredito que não devemos colocar esse constrangimento ao Estado porque não existe condição legal de aplicabilidade esse é o meu voto eu acompanho o voto do relator deputado Bruno Souza então eu estou inscrita também para falar sobre a matéria primeiro lugar acho que o deputado Silvio e o deputado Bruno também foram felizes na manifestação de que nós não estamos tratando aqui de um produto que tem uma relação direta de solução ao Covid e é importante se diga porque nas redes sociais circulou inclusive limonada ajudaria a combater o Covid tantas aberrações e quem está assistindo aqui daqui a pouco nós vamos querer isentar o ICMS porque o própolis né e o e o o extrato de própolis e a geleia real contribuem para isso então primeiro lugar vamos aqui deixar bem dito né não é esse o entendimento da comissão de finanças é meramente uma questão técnica né de acordo com as decisões do CONFAS nós temos duas alternativas aqui deputados colocar em votação primeiro obviamente que pela ordem é o relator né é o voto do relator o parecer do relator que tem antecedência mas também se assim vossas excelências compreenderem assim como nós fizemos deputado Milton durante todo o ano de 2019 várias e várias discussões com o secretário da fazenda sobre o ICMS e as reduções das alíquotas em diferentes setores nós poderíamos aqui deixar o projeto em stand-by né e fazer uma conversa envolvendo o secretário da fazenda com o objetivo de avaliar com ele se tem tratativas se estão sendo feitas ou não é apenas aqui uma sugestão para encaminhamento se me permite presidente sim eu acredito que é válido a gente fazer essa conversa mas da mesma forma o projeto teria que ser alterado porque se for para isentar imposto de algo assim ele tem que ser vitalício não é por um período de pandemia então teria que ter outras justificativas para que o CONFAS pudesse aprovar então eu acredito que o mais correto é nós votarmos o voto do relator e se caso o voto do relator for vencedor nós da comissão de finanças podemos apresentar essa sugestão ao secretário da fazenda para colher dele a possibilidade de implementação da lei ok então eu acolho esse encaminhamento sugerido pelo deputado Milton Obos me parece bastante adequado né eu coloco em votação o projeto de lei 224.4 que tem o parecer do relator contrário à matéria então agora nós estamos votando o parecer contrário do deputado Bruno Souza em relação à matéria quem concorda com o parecer do deputado Bruno Souza permaneça como está quem discorda se manifesta votos contrários do deputado Gerri deputado Silvio deputado Sargento Lima e votos favoráveis do deputado Milton deputada Ana opa deputado Gerri é contra ou a favor na mesma posição de quem tinha que se manifestar contra contra ok então deputado Milton Obos é contrário aliás a favor o relator Milton Obos a favor o relator Ana Campagnolo Bruno Souza e Jean Kuhlman certo então permanece oi tu inverteu Jean você é a favor do relatório do Bruno não não sim você é contrário então empate certo então nós temos empate aqui eu como presidenta desempato favorável ao parecer o deputado Bruno ok entendido né obrigada então os deputados e deputado Silvio é isso né agora eu passo a palavra então ao deputado Bruno Souza obrigado obrigado senhor presidente 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 eu tenho em minhas mãos um projeto apenas eu vou é um projeto do deputado é Nilson Berlanda que institui a política e estudou o incentivo ao desenvolvimento da cadeia barotiva do bambu em Santa Catarina eu faço uma diligência a certeria do estado da fazenda para que se manifeste PL 151 4 de 2020 de autoria do deputado Nilson Berlanda que institui a política estadual de incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu em Santa Catarina com diligência a secretaria da fazenda ok coloco em discussão não havendo quem queira discutir em aprovação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifesta e aprovado então o requerimento vossa excelência está retirando de pauta o 277 é isso? não não na verdade o 277 ele é uma devolução de vistas e eu vou devolver sem manifestação ok então o projeto de lei 277-6 de 2020 de autoria do deputado Fernando Krelin estava com voto vista do deputado Bruno e do deputado Sargento Lima o deputado Bruno está devolvendo eu pergunto se o deputado Lima também devolve o voto vista ou permanece? permaneço então ok então essa matéria está pacificada hoje não vai para votação lembrando que a autoria é do deputado Jerry Compton ok eu já passo a palavra então oi? então fica para semana que vem tá deputada? ok combinado então para a semana que vem senhora presidente eu sou o relator não o autor né? não o relator o autor é o deputado Fernando ok eu passo a palavra agora seria para a deputada Marlene eu imagino que o deputado Milton Ovos fará fará leitura das matérias está presente ainda o deputado Milton Ovos? sim sim estou tentando participando de duas comissões ao mesmo tempo não funciona né? senhora presidente senhores deputados temos apenas dois projetos para relatar de forma muito rápida um parecer ao requerimento número RQC 16.6 2021 que requer a constituição da comissão mista formada por membros da comissão de educação cultura e desporto da comissão de finanças e tributação e da comissão de trabalho administração de serviço público com objetivo de propor ao poder executivo estadual alterações e melhorias no plano de cargos e carreiras do ministério público magistério público estadual a autoria da deputada Luciane Carminati e a deputada Marlene é a relatora que eu passo a fazer direto o voto o supercitado requerimento em análise preencheu os requisitos estabelecidos no artigo 37 do regimento interno o objeto da proposição se encontra dentre os campos temáticos dessa comissão conforme dispõe o artigo 73 inciso primeiro e nono do regimento interno desta casa e diante do exposto o nosso voto é pela aprovação da matéria senhora presidente liga o som presidente perdão obrigada requerimento de nossa autoria que trata da subcomissão de comissão mista para que nós possamos tratar do plano de carreira do magistério não é uma comissão deliberativa mas são estudos técnicos que serão proferidos em três comissões envolvendo três comissões educação finanças e trabalho eu quero aqui trazer uma informação importante no âmbito da comissão de educação nós tivemos a solicitação da deputada Ana Campanholo do deputado Fernando Crele e do deputado Vicente Caropreso assim como eu obviamente autora do requerimento naquela comissão nós só podíamos designar três deputados então eu fiz um acordo político né público com a deputada Ana Campanholo e eu quero aqui sugerir então para que vocês nos apoiem nesse entendimento sugerindo que o nome da deputada Ana Campanholo fosse um dos nomes dos dois nomes a serem referendados um dos nomes escolhidos por esta comissão nós tivemos também o pedido do deputado Jerry que eu também dei a palavra então já tem duas indicações aqui eu peço o apoio para os deputados que referendem esses dois nomes e eu também recebi a solicitação do deputado Sargento Lima que gentilmente se colocou eu propus ao Sargento Lima que primeiro agradecendo né mas sugerindo que o seu nome fosse na terceira comissão então que é a comissão de trabalho o qual o nosso deputado Sargento Lima é vice-presidente se vossas excelências assim entenderem além de colocar em votação o requerimento a indicação desses nomes já que nós precisamos hoje nominar os dois nomes designados por essa comissão eu abro a discussão aqui não aprendo quem queira discutir eu coloco em votação quem concorda com a indicação da deputada Ana e do deputado Jerry permaneça como está e discorda se manifeste ok então aprovado deputada Ana cumprido acordo eu volto a palavra ao deputado Milton Alves para finalizar senhora presidente aparecer o projeto de lei 316.7 2020 de autoria do deputado Gessé Lopes que dispõe sobre o reconhecimento das atividades dos setores de feiras e eventos como atividades essenciais no estado de Santa Catarina permitindo o exercício das atividades mesmo em período de calamidade emergência epidemia ou pandemia eu vou direto ao voto explicando que no voto houve um acordo de um de um aditivo acordado com o relator justamente para disciplinar os tipos de feira que nós conhecemos aquelas feiras clandestinas que acontecem então a pedido dos setores do comércio foi acordado essa emenda aditiva então verificamos que o projeto não importa em aumento de despesa pública e não afeta as leis orçamentárias vigentes estando portanto apto a regular tramitação neste parlamento pelo exposto com base no artigo 73 o voto dessa comissão de tributação pela admissibilidade para a continuidade da matéria com a emenda aditiva que foi anexada que justamente trata da disciplina do que é feira formal e do que é feira ilegal esse é o parecer e voto senhora presidente ok projeto de lei 316.7 de autoria do deputado Gessé Lopes que dispõe sobre as atividades setores feiras reventes como atividades essenciais em Santa Catarina com a emenda aditiva mencionada pelo deputado Milton ovos eu coloco em discussão deputado senhora Lima sim presidente eu gostaria de primeiramente fazer minha referência ao deputado Gessé Lopes e óbvio até discutir a emenda também ali posteriormente o estado de Santa Catarina ele é conhecido nacionalmente internacionalmente pelos seus eventos enfim e quando nós falamos em eventos ali inclui-se essa lista também os eventos que tem uma natureza de contemplar aquilo que é produzido no estado industriais tecnológicos enfim esses eventos eles muitas vezes são uma alternativa para aquele que para aquelas pessoas que trabalhavam com eventos artísticos poderem investirem agora nesse momento também e tentar sair da situação de falência que já se encontram uma feira de tecnologia enfim tudo isso estava sendo barrado de acontecer e detalhe quando se fala de uma tecnologia específica vamos falar lá de um determinado setor da indústria não se fala em uma grande aglomeração de pessoas é um público muito específico são pessoas que vêm do Brasil inteiro para vir aqui para Santa Catarina e esse tipo de eventos é o que faz com que a gente consiga expor aquilo que é produzido em Santa Catarina e levar para fora para todo o Brasil e para o mundo então ver como que é importante esse trabalho que nós fazemos aqui deputado Milton Alves que quando se fala em feira de eventos automaticamente o sujeito pensa numa aglomeração de pessoas uma roda gigante um carrinho de pipoca e Santa Catarina ele é conhecido pelos seus eventos direcionados diretamente a esse público empresarial que vem aqui no estado comprar fechar negócios aí anteriormente nós discutimos sobre o foi chamado várias vezes desse gasto que vai para rodovia 280 470 63 isso não é gasto é investimento nós vamos pagar a conta desse ano parado cedo ou tarde ela vai chegar e se nós agora começar a observar eventos como se fosse simplesmente festa e show de música seria uma ignorância da nossa parte acredito também na emenda ali eu sei muito bem do que se trata são aquelas feiras a FSDL se manifestou ali sim não existe o controle de quem vai passar o álcool em gel de quem vai higienizar a mão tem a situação ainda da não tributação não se paga impostos ali não se faz nada não é nada organizado então parabenizar o deputado Gessé por esse por esse projeto e dar essa viabilidade ali ao nosso turismo de negócio em Santa Catarina que muitas vezes passa ao largo e não é observado mas ele acontece o ano inteiro ele não depende de verão para acontecer que é o turismo comercial industrial de Santa Catarina parabéns não havendo mais quem queira discutir a matéria quero só fazer uma observação antes de colocar em votação eu não voto né porque eu não só em caso de empate mas eu quero chamar atenção do que nós vivenciamos aqui em Chapecó em fevereiro e março e o prefeito municipal de Chapecó decretou 14 dias de lockdown parcial todas as atividades praticamente pararam nesses 14 dias inclusive as escolas e houve entendimento e consenso do setor empresarial que naquele momento também era necessário parar então eu só quero fazer essa observação aqui porque eu entendo que há momentos em relação à pandemia que a gente precisa ter atitudes mais duras e severas o que aconteceu aqui em Chapecó com lockdown um toque de recolher trouxe resultados positivos e significativos mas eu quero fazendo esse essa observação aqui trazer para a votação a matéria né projeto de lei então 316.7 de 2020 e a autoria do deputado Gessé Lopes parecer pela aprovação ou o devido entendimento que o deputado Milton Lopes relatou como relator coloco em votação quem concorda com a referida matéria permaneça como está e quem discorda se manifeste aprovado então PL 316.7 é isso colegas deputados eu agradeço a presença de todos e todas não havendo mais matérias a tratar eu encerro a presente reunião e obrigado deputado Milton Lopes vossa excelência é sempre prata da casa e bem-vindo obrigado deputada parabéns valeu obrigado tchau tchau